Vamos lá, quem sabe fazer ao vivo? Como é que é o nome desse aqui? Residencial das Flores. Quem sabe fazer ao vivo? Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar um imóvel de excelente padrão, todo pintadinho, novinho, é só entrar e residir. Todo em piso laminado. Aqui nós temos uma sala ampla, que tem aqui a visão para dentro do condomínio. Aqui tem um prédio ao lado. Aqui nós temos uma cozinha. A cozinha já tem alguma ruminha, como pode ver que tem armários. Aqui mais adiante a gente tem a área de serviço, toda com a parede revestida. A área de serviço ela é separada da cozinha. Tem um bom espaço para botar máquina. As instalações, as esperas já estão ali, é só instalar. A cozinha novinha, em ótimo estado, toda em EBF. São três dormitórios. Matheus aqui, o pessoal, aqui o banheiro. Já tem também algum móvel. Aqui armários, espelhados, chuveiro. Três dormitórios. São bem amplos, não são pequenos. As paredes são excelentes, está toda pintadinha, não tem furos. Aqui tem a visão para fora, para a rua. São bem amplos, o apartamento tem mais de 60 metros quadrados. Então tem um ótimo espaço para você que está procurando um apartamento para moradia, financiável. Aqui tem um outro dormitório, que ele é com parede texturizada. Aqui a gente tem a visão também aqui para o Anofre Pires, que é como um condomínio quase fechado, porque a rua só acessa os, para uso do condomínio. E aqui a gente tem a visão lá adiante, um do centro, ali do sítio hotel. Então ele é bem próximo, não é Luciano? A região bem segura, próximo aos quartéis. Já tem as telas, as telas de proteção contra insetos, as aberturas, elas estão todas pintadas. E aí tem um outro dormitório um pouquinho menor. A pessoa pode fazer um home office, pode fazer um espaço. Com certeza. E essa opção desse apartamento reduzir o valor. Quem tiver interesse entra em contato conosco, que a gente vai passar as informações. Pode vir visitar, né? Sim, as chaves estão conosco na imobiliária. Entre em contato, a gente é uma visita. Vai ser um prazer acompanhá-los. Então tá, muito obrigado a vocês todos que estão nos acompanhando e a gente vai seguir mostrando mais algumas opções. Um bom fim de semana. Acompanhe conosco o nosso sabadão aqui de sucesso com vários descontos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.